Hello everybody, everybody what's up? What's up? Adoro esses dois tipos de brincadeira. Não comparei aqui comigo. Porquê? Porque sou assim, não tenho que ninguém aqui comigo. Ai, credo isto até manda-me arrepiço. Eu sei um dia triste lá na escola, ui! Até me soltou os pintelhos pelo bela abaixo. Mas enfim, não há. Nem aquela luz, parece que me estava a vigiar, focado. Um dia, estava no sofá a comer. Quando de repente, vejo uma luzinha, diga-me só na minha cara. Era coisa, era branca. Claro, as luzes foram super-brancas. E eu estava ali, tudo sugadinho na luz, sempre focado em mim. Quando de repente, fugi os berros ali para o meu quarto, ui! Eu não me quero lembrar disso. Que até agora me soltam as pintelhas por fora. Enfim, jamais... Eu jamais olhei para a televisão. É sério, agora cada vez que eu já vi lá, não fomos lá na escola? Exato! Toda a escola inteira. A sério. Ui! Pfff! Eu fui horrível e quase que vim cá para fora. Ui! Mas enfim. Ui! Bem, isto está-me a dar cá uma fome. Hum! Hambúrguer! Hum! Hum! Pfff! Isto é tudo aquele jeito de hoje. Não é que vais te ver ali dentro de mim. Por mais não vais te tenta-ses. Isto é uma discussão entre nós. Ouviste? Eu preciso nem de orientação da minha cabeça. Ui! 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 Isto está aqui uma bela porcaria. É isso aí, de que agora deixaste-te pescar. Enfim. Já se sabe. É uma paranoica história. Enfim. Vou ver modelos. Tchau. Estou burrosinho. Tchau! Bebe! Bebe! Pera! Isto não acabou. Isto não fica funcionando ali. Tudo sabe? Agora, vai preparar o problema de trabalho que vem aí. E... Acabou! Olha! Ai! Porquê? Vamos lá! Porquê? Porquê? Porquê que nem acontece? Boa!